O que apareceu aí foi o Anderson, e aí Anderson, seja bem-vindo o lendário fly, vou ter que fazer ainda muitos lives para chegar no lendário, porque como é que se diz, estão ainda com 5 estrelas né, até descer pra caramba, deixa eu ver aqui, eu não banei ninguém né, vamos ver o que que ele usa aqui, dá pra gente tentar a build de Artemis, então bora lá, o Anderson by Jin Kazama, ou é build Jin, não sei ainda, qual dos Jin que é a versão sua? Vamos lá, brilho aqui, a Moussaki Sapori tá mais dentro que todos os sapos dos inimigos né, deixa eu ver o que que eles estão usando, mandala também, ou acho que eu vou usar o meu de desacelerador velho, esse negócio aqui não tá causando muito dano, toma bastante dano cara, vamos lá, foi na Artemis, nossa, olha esse dano, olha esse dano, vai lá Proditch, milhão de rosas aí, Proditch vai lá também ó, devolve dano nesse, nossa, é só Proditch galera, é só Proditch, é só Proditch na veia, olha esse Afroditch cara, olha esse Afroditch cara, essa Proditch tá muito mito, olha esse Afroditch, tá muito roubado cara, olha só o Saki Sapori, ele fez quase nada, mas só com o dano extra que ele fez com o Afroditch, ajudou bastante o dano aí final, é muito roubado essa Proditch, e aí vou pegar aqui agora com alguém no diamante hein, com a bola, Seja o seu vencedor, o seu vencedor tem que ser o seu vencedor. Saga Flop tá rodando, tá rodando o divino. Surpreendendo no dano. No dano não né, mas enfim. Tá meio meia boca, meia boca. Ó, a Flodite tem que eliminar ele rapidinho ali ó. Ah, as vezes não né, a Flodite vai dar uma flopada. Mas a galera gosta de um aluno de rodada 2 né. Cara, a Flodite tá muito... Não, o Felps, congela ou não? Ah não, velho, o que o Felps faz galera? Ah, que inferno de Felps. O Stich, cara. Olha o Stich, velho. O Stich, ele não é, ele é do demônio, cara. A Flodite, olha isso. Ah, não velho. A Flodite tá muito possuído. Tá muito possuído. Que que é isso, cara? Essas rosas é do diabo mesmo. Olha, um Death Tour aparecendo aqui, assim, de repente. Ah, falta o Kanon. Anime a Juni, cara, aí é foda. É mesmo, né? Esse time aqui daria... Uma Juni. Enfim. Mas dá pra jogar com uma build aqui com Oneiros? Sem Juni. Vamos montar uma build de Oneiros sem Juni. Ah, cadê o Hypnus? O Hypnus. Não, você não vai ter Hypnus. Desta vez, não. Então vai ter que ser Sauri. Não tem Ogseus, cara. Tu deu pra despertar Ogseus? Por causa disso? Cinco de energia? Dois, três... Um, quatro... Ah, dá pra rolar um Yoga. Cadê Yoga Divino? Uh, tem um!", Ah, eu gosto do Death Tour. Gosto do Death Tour, gosto do Death Tour. Daria pra colocar tipo, você num lugar do Yoga que o Death Tour, por exemplo. Uma toma dano. O dano do Yoga é bem paia, né? Dá pra eu congelar ali o Sukiô Se ele não esconder o Sukiô, dá pra esconder o Sukiô Dá pra congelar o Sukiô Deixar eu mais lento, meu time inteiro Vida segue Tem que tirar isso daqui Vamos lá de novo Toma Vamos ver se... Acho que eu tinha que esconder... Já vai dar esse ataque... Ah, pô, aí ele força a amizade, né? Vamos cancelar esse dano aqui, ó Pô, mas... Aí fica foda, né, velho? Tô com resistência de status bufado Da Saori E ninguém resiste Aí é foda, né? Vamos só esconder aqui o Oneiros, então Vamos só esconder aqui, ó Vamos deixar o abafo aqui, ó Ah, não rolou Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai